Destaque a previsão do tempo para todo o Brasil, tempo seco no centro-sul do país, mas de novo alerta de chuva, é isso Paula Nobre? De novo alerta de chuva, Tiago Berrache, primeiro quero falar que saudade a gente estava da Adriana Reide, fala sério no Jornal da Manhã, né Tiago? Um ótimo dia a você, Tiago e Adriana, bom dia a você também que acompanha o Jornal da Manhã nesta quinta-feira. Sim, assim como o Tiago disse, a previsão é de tempo mais seco no centro e sul do país, com exceção do litoral gaúcho, que a gente já tem o retorno da chuva, tem uma nova frente fria chegando por lá, mas a gente fala sobre isso mais entre o fim do dia de hoje e também amanhã. A condição de chuva mais forte ainda é no centro-norte do país, por conta de uma frente fria estacionada na costa da região sudeste e na altura da Bahia também. É um sistema conhecido como ZACAS, zona de convergência do Atlântico Sul. É o segundo sistema aparecendo nessa primavera e é muito comum que ele apareça logo no fim da primavera mesmo. Este sistema deve levar até 150 milímetros de chuva até hoje, quinta-feira, em áreas de Minas Gerais, especialmente o norte de Minas, metade sul da Bahia, alguns pontos do Espírito Santo, Tocantins, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e boa parte também da região norte do país. Muita atenção, porque você que nos acompanha por imagens, toda essa faixa mais escura do mapa representa chuva muito volumosa com possibilidade para transtornos. As demais áreas do país, como é o caso da região nordeste, a condição é de temporais muito isolados, intercalados com períodos de sol e muito calor, como é o caso de São Luís, máxima de 31 graus em São Luís nesta quinta-feira, máxima de 25 graus em Belo Horizonte, onde esse sistema passa, ele derruba um pouco a temperatura, então tem 25 graus de máxima em Belo Horizonte hoje, 25 graus em Goiânia e até 32 graus de máxima em Cuiabá e 34 graus em Campo Grande. Na capital paulista, o dia hoje amanheceu mais gelado, mínima de 14 graus hoje, eu senti um pouco de frio para vir aqui para a Jovem Pan, a máxima chega aos 27 graus, então tem uma condição de amplitude térmica aqui hoje, que são manhas mais frias e tardes mais quentes, assim deve ser também nos próximos dias. Máxima de 27 hoje, tempo firme. Entre a sexta e o fim de semana, a chuva retorna à capital paulista. Salvador com máxima de 30 graus, atenção, a chuva muito forte na capital Salvador hoje e máxima de até 30 no fim de semana. E temos Vitória, enfim, Vitória começa a ter tempo mais firme, máxima de 28 graus em Vitória hoje e temos o retorno da chuva a partir de amanhã e até o domingo, mais instabilidades em Vitória, chuva aperta um pouco mais com máxima de 27 graus. Tiago e Adriana. Bom, o panorama das temperaturas e o tempo, daqui a pouco a Paula Nobre volta no Jornal da Manhã.